amém meu irmão que a paz do Senhor esteja com cada irmão com cada irmã nesse momento que lê essa mensagem que Deus colocou em meu coração no momento de oração, no momento de vitória que se conta no livro meu irmão no livro de João 11 eu não sei a sua situação que você está passando eu não sei o seu problema mas creia nessa palavra revelada de Deus que pode resolver muito das suas causas resolver o seu problema a sua enfermidade eu não sei que você está pedindo a Deus se é uma porta aberta se é para Deus derrubar as muralhas se é para Deus neutralizar no mundo espiritual as obras da enfermidade se é para Deus tirar dos seus caminhos toda a pedra de tropeço mas com essa mensagem creia que Deus tira toda a pedra de tropeço Deus tira toda a enfermidade Deus abre porta onde não tem porta como fez na vida de Lázaro fez na vida de Maria fez na vida de Marta fez na vida dos judeus que estavam ali como está escrito no livro de João 11 quando dizia que Maria aquela que tinha ungido a Jesus com o gueto igual ele tinha enxugado também seus pés com seus cabelos cujo irmão Lázaro estava enfermo pois ali dizia também na sua mensagem que mandaram-lhe sua irmã lhe dizer Senhor, eis que está enfermo aquele que tu ama e Jesus ouvindo o índio disse disse sua palavra esta enfermidade não é para a morte mas para a glória de Deus para que o filho do homem seja glorificado por ela ora, Jesus amava a Marta e a Maria e a Lázaro pelo qual, pois, ouvindo isso que estava enfermo ficou ainda dois dias naquela mesma cidade mesmo assim, Jesus só estava esperando um tempo e a hora de agir o tempo e a hora olha o mistério o tempo e a hora dois dias ele ficou mais ainda estava depois disso veja o que os discípulos lhe disseram estava com Jesus vamos outra vez para a Judéia disseram nos discípulos Rabi ainda agora os judeus procuravam apedrejar e tornassem para lá e Jesus respondeu não há doze horas o dia se alguém anda de dia não tropeça porque vê a luz de dia mas deste mundo mas o que anda a noite tropeça porque nele não há luz assim mesmo disse o Senhor e falou depois a Lázaro e disse Lázaro nosso amigo dorme mas vou despertar deste sono eu quero dizer minha irmã que Deus desperta você desse sono Deus vai despertar você dessa situação que tu está nessa enfermidade meu irmão que tu está passando nesse leito de dor nesse hospital nessa cama porque nada é impossível para Deus nada é impossível foi na vida de Lázaro nada foi impossível na vida de Maria e na vida do judeu para isso teria que se manifestar a glória de Deus tudo no seu tempo Jesus já sabia de toda a situação esperou mais dois dias ali naquela mesma cidade mesmo sabendo que já tinha dois dias que Lázaro estava enfermo naquela situação não importa o tempo que tu está passando nessa cama de hospital não importa o tempo que tu espera a vitória de Deus na sua vida não importa o tempo que Deus que você quer uma resposta de Deus sobre o seu casamento sobre sua vida financeira só a gente espera na presença e na glória de Deus e não faça como Maria que a mesma que foi até Jesus mas a mesma que quando viu Jesus entrar sobre aquela cidade Marta saiu em encontro mas Maria ficou em tua casa mas assim disse a palavra do Senhor que Maria ficou em casa eu quero te dizer que no momento da benção no momento da vitória na sua vida você não pare de glorificar não pare de glorificar Deus de honrar com a tua vitória com a tua promessa que agindo Deus quem impedirá o trabalhar dele na sua vida agindo Deus quem impedirá o trabalhar de Lázaro mesmo sabendo que o judeu queria pedrejar mesmo que queiram te humilhar mesmo que queiram te caluniar mesmo que queiram te cuspir te arruinar tua vida mesmo que tenham te colocado teu esposo teu filho dentro de uma prisão mas saiba que é pra glória de Deus se manifestar sobre aquele lugar e ele sair dali com a presença e a voz de Deus mas disse também eu sei que há de ressuscitar na ressurreição da vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e todo aquele que crê em mim e nunca morrerá e crês nisso assim disse Senhor para Marta que estava já sabia que Deus ia ressuscitar Lázaro no dia dos mortos mas Jesus disse eu sou a ressurreição e a morte e a vida aquele que crê em mim morrerá não morrerá nunca né se nós cremos que Deus é na nossa vida crê que Deus está ao nosso lado mas assim também tendo pois Marta chegando onde Jesus estava vendo-se lançou seus pés dizendo Senhor se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido e Jesus pois quando viu chorar também chorando o judeu veja que mistério lindo mesmo que queria pedrejar Jesus estava chorando estava ali o judeu chorando e Jesus também chorou quando diz aquela passagem onde diz assim eu disse onde puseste e disseram-lhe Senhor vem ver e Jesus chorou como diz a palavra de João 11.35 o menor versículo da Bríbia Jesus chorou o teu choro durará uma noite mas alegria veio amanhecer diante dessa mensagem diante da passagem de Deus na sua vida meu irmão meu irmão e disseram mais ainda alguns deles disseram não podia ele aqui que abriu os olhos cegos e fizeram também com que este que morreu vivesse e Jesus pois movendo-se outra vez com a sua compaixão e disse Jesus tirai a pedra Marta tirai a pedra meu irmão desse teu caminho com a tua fé com a vitória de Deus sobre a tua vida mas assim disse essa mulher Marta irmão do defunto disse-lhe Senhor já cheira mal porque já são quatro dias e disse-lhe Jesus não te dito que se crês verás a glória de Deus tirai a pedra o mesmo Deus que tira a pedra do meu caminho é o mesmo Deus que tira a pedra do seu caminho é o mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que te quita todo o caminho malo e lhe dá o caminho de vitória saiba que Deus é um Deus que nada é impossível nada é difícil nem impossível na sua vida o meu Deus que levantou Lázaro é o Deus que te levanta é o Deus que te restaura é o Deus que neutraliza no teu caminho todo o caminho de treva em benção em vitória não importa se você está com câncer não importa se você está até mesmo com problema na tua coluna na tua esperna na tua cabeça nos seus olhos não importa o seu problema só espere que manifeste a glória de Deus sobre a tua vida como levantou Lázaro há de te levantar dessa cama de hospital há de te levantar do seu trabalho há de te levantar na sua igreja que tu congrega espera a glória de Deus mas não faça como Maria e não faça como Marta mas faça somente e creia na voz de Deus sobre a tua vida como assim também o próprio Jesus disse Senhor Deus eu sei que o Senhor escutou a minha oração para que se manifeste a tua glória isso significa que Jesus não sabia que dele só não poderia ele teria que contar com o Pai e o Pai que está contigo e aí também está com os anjos dando ordem ao teu respeito e neutralizando no teu caminho todo o caminho mal em caminho de vitória em caminho de benção não importa que os judeus venham te caluniar não importa meu irmão que a vizinha te persiga alguém persiga tua vida espiritual na igreja só espera espera o momento de Deus agir e creia na sua vitória creia nessa palavra creia que Deus é contigo creia que Deus está tomando providência agora na vida do seu filho que foi preso na vida da sua filha que está presa no mundo da escravidude no mundo da escravidão da droga do pecado do roubo da prostituição da idolatria mesmo que ela esteja nas obras da feitiçaria da macumba creia que o meu Deus tire essa pedra do caminho como tirou na vida de Lázaro quando Deus disse na sua palavra tirai a pedra é para que eu e você creia que ele tira também a pedra do nosso escaminho Deus que quita toda pedra Deus tira toda pedra Deus traz sanidade Deus traz a cura a libertação das nossas famílias Deus é um Deus que te levanta neutraliza no mundo espiritual toda a obra do maligno porque eu choro como Jesus chorou o teu choro tem valor o teu choro ai de ressuscitar todo o erro todo o pecado e transformar em benção e vitória na sua vida porque o meu Deus é o Deus que move a montanha é o Deus que move tudo é o Deus que neutraliza de toda a obra do mal é o Deus que é o Deus que traz para mim para ti grande benção para os que crê para os que clama para os que chora para os que buscam de madrugada como estou nessa madrugada orando clamando por ti para que Deus dê a tua vitória para que Deus ressuscite até mesmo aquela pessoa que está naquela cama que está em coma que está com câncer que está mesmo com aquela AIDS essa doença infernal é o Deus que limpa de todo o sangue de todo o pecado e faz um vaso novo como fez na vida de Lázaro somente crê nessa palavra que Deus ressuscitou Lázaro Deus vai te construir um novo império espiritual na sua casa e na sua família e se você crê pode começar da glória a Deus onde tu está e pode deixar o teu amém até mesmo embaixo dessa mensagem se você crê que Deus ressuscita se você crê que Deus levanta se você crê que Deus tira a pedra dos seus caminhos da sua família se você crê que Deus está contigo se você crê minha irmã que Deus está com teus anjos dando ordem ao teu respeito como está no Salmo 91 se você crê que Deus levanta como levanta o Isaías que está nos livros de Isaías 60 levanta 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 e resplandece pois já vinha minha luz e a glória do Senhor nascerá sobre mim nascerá sobre ti e tu receberá tua vitória não importa que seja caminho de treva de luta mas o Deus que te levanta como levanta o Isaías se você crê que Deus levanta do pó do erro da transição Deus tira todos os erros e traz toda a obra no meu e no teu caminho crê somente nessa mensagem nessa voz o que tudo o que eu sou é pra pagar um preço por mim por ti por essa nação que está clamando Que está orando junto comigo E crê nessa vitória Naquela montanha que muitas das vezes Está até mesmo com zero grau Ou cinco graus abaixo de zero Onde eu subo para aclamar E orar é para estar aqui agora Para tu receber a tua vitória É um preço alto Mas para mim tem um valor E crê nessa vitória na sua vida Crê nessa vitória Oh Deus que traz na minha vida E na tua vida a vitória Com o seu poder Com a sua autoridade Pela fé, pela montanha Que eu busco a Deus Oh Ele moverá na minha e na tua vida É meu irmão Crê que só Deus pode Crê que só Deus pode Crê que só Deus pode Aleluia, 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 aleluia Glória a Deus Assim eu te agradeço minha irmã Deixa seu amém embaixo desse vídeo Para aumentar minha fé E voltar a fazer mais oração Para tu receber sua vitória e sua família Assim eu te agradeço E E E aí